Deu aí, Design of Spermins, com o Minitap. Introdução, então sempre represente os dados graficamente, isso é extremamente importante, um gráfico normalmente fala muito mais, um bom pareto, um bom Ishikawa, bem desenvolvido, eles suprimem cinco, seis páginas de relatório escrito, vários ganhos que você tem na hora de mostrar graficamente esses resultados. Você tem comparação, você tem uma visão direta, você não tem perda de tempo, você tem uma visão geral do negócio, você compara uma coisa com a outra. Se você for escrever sobre cada resultado, vão ter cinco, seis páginas de relatório, aí você vai comparar o que você escreveu no item 1 com aquele item que está lá na quarta página, você não, né, fica ruim. Então, extremamente importante a comunicação gráfica. Então, gráficos lá. Eu tenho lá o gráfico de barras, que é um dos mais utilizados hoje, e ele normalmente vai me dar contagens unitárias ou frequências. Para fazer o gráfico de barras no Minitab, basta você vir aqui, digitar os valores da tabela conforme mostrado no slide, entrar em Graph, Bar Chart, Variável Y é a frequência. Tipos de defeitos são as suas labels. E está aí o seu gráfico de barras. O histograma é extremamente importante, porque você divide ele em classes, né, em faixas, para você daí entender a frequência. Por que a gente faz isso? Porque a maioria das medidas que a gente tem, sobretudo na indústria, não são discretas, são contínuas. Discreto é aquilo que é inteiro, é uma laranja, um ovo, enfim, são unidades. A idade que a gente fala, apesar da idade também ser contínua, a gente simplificou demais, dizendo que a sua idade é tal. Por exemplo, hoje eu tenho 43 anos. Na verdade, você não tem 43 anos, né, você entrou no 43º, então você tem 43, 6 meses e 23 dias e algumas horas, e alguns minutos, enfim. A idade também seria contínua. Mas o que a gente faz para simplificar? Não, a gente só põe a quantidade de anos completos que a gente tem. Então, se você tem 43 anos, na verdade, você está vivendo o seu 44º ano. Então, quando você for fazer aniversário de 44, na verdade, você está fechando um ciclo de 44 anos. Dividi isso em classes, eu classifiquei isso. É o que a gente faz no histograma, a gente faz um gráfico de frequências, tá bom? Então, entre uma medida de 10 e 1 e 10 e 2, eu tenho infinitas medidas entre eles. Quando a gente está considerando uma variável contínua, porque a medição é uma variável contínua. Então, como é que eu faço para poder fazer essa contagem, para poder entender como é que está essa distribuição no jogo? Ah, eu digo que todas as peças que tiverem entre 10 e 1 e 10 e 2, tem uma classe. O que tiver entre 10 e 2, aberto, e 10 e 3, fechado, outra classe, assim por diante. Eu vou dividindo em classes. Então, um histograma é extremamente importante. Porque é ele quem diz, normalmente, se nós temos uma distribuição normal se apresentando no processo. E a maioria dos modelos estatísticos que a gente usa na indústria envolvem a normal. Quando mais, maior o número de amostras, mais a minha esperança de resultado fica próximo da média. Ou seja, eu praticamente igualo a esperança pela média. O que difere uma da outra é o desvio padrão associado a este processo. Então, o histograma é extremamente importante para isso, para a gente entender o comportamento do processo. Para obter o histograma, também é muito simples. Você traz os dados apresentados no slide, transfere, digita todos aqui, nessas linhas. Vem até o menu Graph, histograma. É um histograma de... Só temos uma variável resposta, uma variável Y. A variável é o próprio X, a única coluna que temos. Opções. Eu vou colocar a normal junto. E... Ok. Está aí o histograma. Com uma projeção da normal nele também. E ele apresenta o médio, a desvio padrão e o número de dados fornecidos. Dotplot. É um diagrama que já foi muito utilizado no passado. Hoje ele está um pouco em desuso. Eu, particularmente, gosto dele. É para você entender a incidência em que as coisas estão acontecendo. Ele tem esse formato que vocês estão vendo. Exercitar o software para aprender a mexer com o software. Vocês vão reproduzir todos esses gráficos que estão nos slides. Vocês vão reproduzir lá. Tudo isso que a gente faz normalmente, manualmente. O software faz tudo para você. Você diz quantas classes você quer. Ele já divide isso em classes. E já monta o seu histograma. Ou diagrama de pontos também. A mesma coisa. Então, tem aqui as amostras. Vocês vão pegar essas amostras e vão fazer esses gráficos todos. E testar esses gráficos todos. Tá bom? O diagrama de tronco e folha. Esse também já foi bastante utilizado no passado. Hoje ele está um pouco em desuso. Até por conta dessas ferramentas estatísticas que a gente tem. Que trazem outros elementos com maior precisão. E ele já traz as análises para você. Mas ele é muito utilizado. Principalmente quando você não tem o software. Quando você está em um processo produtivo. Então, se você reparar isso daqui. Se você deitar esse cara aqui. Ele é exatamente o histograma. Veja. Entre 10 e 20 eu tenho ali uma barra. 20 e 30. 30 e 40. 40 e 50. Não tenho nada. Depois eu tenho aumentando. Ele tem esse comportamento. Ele é praticamente um histograma. Só que ele te dá isso em uma posição de sequência. Isso é interessante para a gente. Plot. Muito conhecido no mercado como boxplot. Esse é extremamente importante. O uso é aqui que a gente sabe onde tem os outliers. Então, como é que você faz isso? Você pega o terceiro quartil menos o primeiro quartil. E você vai chegar num range. Que é exatamente esse range aqui. Daqui a aqui. Aí ele diz o seguinte. Olha. Se você pegar a média mais uma vez e meia esse range. Você tem o máximo. Se você pegar a média e tirar uma vez e meia esse range. Você tem o mínimo. Essa é a ideia do boxplot. Todos os valores estabelados que você tiver. Que estiverem abaixo desse mínimo. Ou acima do máximo. São considerados outliers. Ou seja. O que significa isso? Que tem causa especial atuando. Que não é um processo natural. Ou que eles não fazem parte da mesma amostra. Você está vindo fonte de dados de locais diferentes. E você diz. Opa. Isso aqui. Não posso misturar esses dados. Porque ele não está. Ele não faz parte desse jogo. Lembra lá no CEP. Quando a gente elimina algumas linhas. Porque elas passaram dos limites superior e inferior. Então. O CEP faz isso. É mais ou menos o que esse cara faz com cada uma das amostras. O CEP faz com todas as amostras. Que você tirou. Diagrama de dispersão. Também. Esse é talvez o mais utilizado. Você vai. Você tem uma variável. Normalmente. Que você imputa. Nas abscissas. É uma variável independente. Você diz quanto que você quer pôr. E aí você vê um Y de resposta. Essa resposta é uma variável dependente daquilo que você pôs na abscissa. E aí você vai plotando. Olha. Quando eu pus 12. O resultado foi 55. Então eu plotei aqui. Olha. Quando eu pus em 13. O resultado foi 70. Quando eu pus em 14. Puxa. O resultado foi 60. Quando eu pus em 15. E assim você vai fazendo. E ele vai te dar uma faixa de atuação. E essa faixa de atuação. É que você vai definir uma. Geralmente uma reta. Ou você vai definir uma curva. Que melhor encaixa ali. Para que você tenha distribuição de erro. Bem definida. Esse erro é o que a gente chama de desvio padrão. Também conhecido como erro padrão. Tem os multivari. Que ele tem funções mais. Mais estatísticas mesmo. Ele é muito utilizado em elementos. Onde você tem muita variação. Você quer conhecer muitos elementos. Eu particularmente. Eu faço muito pouco uso. Não gosto tanto dessa forma de informação.